O que é isso? Deixa eu só filmar aqui a zona do lume. Do lume. Ah, mas estou ficando aqui. Já está ardei, já está ardei. Já está ardei, já está ardei. Cuidado aqui. Oh, oh, oh. Puxa, puxa para ele. Ai, vai apagar. Calma, calma, calma. Dá-lhe lume, dá-lume. Deixa-se, está aquela tapis. Vocês têm que abrir a parte do baixo, que é para ele não pegar o lume. Aqui mais um lugar. Pronto. Oh Pedro, deixa puxar mais para ti. O Alão, está muito torto. Hoje está muito torto. Pedro. Tens que puxar o braço mais para ti. Não, não ia para os lados, senão o lume pega. Já dá para baixar? Já dá para baixar? Já dá para baixar? Só que queres baixar? Para não fazer tanto o calor, estás a ver? Já dá para não entrar. Ficar mais frio. Exato. Está para sair aqui. Está para sair por aqui. Está para sair por aqui. Está para sair por aqui. Espera, espera, espera. Eu vou tentar tapar o coi. Tapar o coi. Mas tem que ficar sem oxigênio, não? Não. Tem os buraquinhos também. Segura aqui. Para não entrar frio. Para filmar. Não tem a ver se está com nada. O balão do João a cantar o lá. Está quentinho já? Está, na mão é que está quentinho. Daqui um bocado cai-me a pôta da acenalha na mão, ve-la aqui. E tu uuuu e tem aqui árvores! Isto tem que botar lucro para vocês irem a levantar a rua. Não está a fazer força, ele já está a todo encolhido. Acho que a mexa bem, vocês têm que puxar aqui. Não podem amanar muito, não amanem muito. Ele está a ficar levezinho. Agora já se vê que ele está a inchar um bocado. Espera aí, calma, temos que enxar no meu enxame, uma sério. É para ir ali com um gazon por exemplo. Abre aqui, abre aqui, abre aqui este lado. Alguém que segure... Filipe agora começavas a baixar ou vê-los? Ele está a dar muita força. Agora pode baixar um bocadinho. Isto nós somos uns peritos nisto. A primeira foi só para enganar. Olha como é assim a baixar. Olha como é assim a baixar. Está a fazer que fosse para cima? Pode é bater nas grades. Não está a fazer porta-a-vertida. Não está? Não, porque ele está a cair. Pode é bater nas grades. Isto é lá. Uma vez em casa do desmortido é que foi. Ele subiu, deixou-o na casa do vizinho e nós... Oh, caiu! E ele a raspar na casa, mas subiu e foi. Ainda vai largando, devagarinho. Larguem, larguem. A ver se ele me cai nas mãos ou se faz... Espera aí, não. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aí para o lado. Também está a ver onde? Está a ver. Ainda acho que posso largar aqui. Olha lá, larga. Calma, calma. Larga, oh Pedro, larga. Calma, calma. Oh Pedro, larga, 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 larga. Deixa ir, deixa ir, deixa ir. Ei, olha o frio. Onde está-me a prender ele? Não pode ser. Não pode ser. Agora é que está fecho. Agora é que está. Mas ele estava ali a fazer o Arnaldo. Deixámos ali o balão a fazer o Arnaldo. Saiu da roda no ar. E tu já ias cá com ele na mão, queres dizer? Ei, olha para que é um peito. Olha para isso. Qual é o primeiro que fez a página? Foi estranhinho. Olha, vai mesmo estar ali como? Diga-me do balão. Olha, cheirinho, lurdinho. Não. Tu és um palhaço? Eu moro e o vermelho. Branca e o vermelho. Não.